Eu acho que o jornalismo também vai mudar por causa do digital. E ainda estamos todos a tentar perceber o que é que é isto, mas isto vai ter que... Não dá, quer dizer, chega uma altura que as próprias pessoas já leem os artigos. Quer dizer, o que é isto? Quer dizer, fizeram-me perder o meu tempo a clicar uma coisa, ainda estou aqui a fechar janelas de publicidade e o artigo é fraco. Isto mete-nos uma frustração. A pessoa não quer isso, nem quer perder tempo a consumir porcaria. Tal como é qualquer profissão. Havia o jornalismo de antigamente, isto que não vai ser, acho que nunca mais feito, e vai haver o jornalismo atual, que é para uma geração diferente, em que se comunica desta forma, em que não pode ser um livro, porque assim nunca mais acaba o scroll, e isto tem que ser adaptado. Mas eu acho que ainda se está a tentar perceber, dentro destas novas gerações, novas profissões, novos meios, quer dizer, isto é muito rápido, é uma velocidade incrível. Eu lembro-me quando tive internet em casa, quer dizer, e o computador, que esta geração não sabe, vão pensar que nós somos pré-históricos. Mas as profissões mudam, e vão deixar de existir outras. E se calhar já não vai se chamar jornalismo, não sei. Se calhar já não vai se chamar influenciador digital, isto está a mudar. É muito complicado, às vezes para mim, ou era, dizer aos meus pais o que eu fazia, qual era a minha profissão. Como assim? Mas pagam-te para fazer isso? Mas isso dá dinheiro, mas quer dizer, não é aquela coisa de sair de casa, apanhar o autocarro, ir para o trabalho, trabalhar, sair, está a dizer? Então isto é tudo novo. Para a geração dos meus pais faz-me meio confusão. Para os bisavós, então, nem dá-me às vezes muito bem para explicar. Dos bisavós, então, é tipo redes sociais, isto metem likes e seguem, isto é tudo. E também vai acontecer connosco coisas que vão acontecer, e nós não vamos perceber tão bem. E são as novas profissões. Se há 15 anos dissessem que ia haver uma rede social que ia influenciar a vida das pessoas, tu dizias, a sério? Mas a verdade é que acontece, e há novas profissões, e as novas profissões passam por vocês dois estarem aí desse lado, e ela estar com os fones, e depois haver um editor de vídeo, e se calhar isso há não sei quantos anos era impossível acontecer se não fosse num meio de televisivo gigante. Agora estamos aqui em casa e vamos ali, tal, 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 e cortamos e fazemos, e assim que é, a uma velocidade incrível. E aí E aí E aí E aí E aí E aí